A Feira Livre de Laguna, promovida todos os meses na cidade, poderá retornar em fevereiro. No início do ano passado, devido à pandemia, o evento havia sido suspenso temporariamente. O retorno está sendo organizado de acordo com o cenário da Covid-19 no município. Nós estamos aqui na Praça do Chafari já fazem seis anos. Então, assim, o artesão que estava meio escondido em casa, houve uma oportunidade de mostrar o seu produto, né? Só dez meses que a gente está sem a realização da Feira Livre. Durante esse período, o artesão se reinventou, né? Ele começou a fazer lives. Quem não tinha um espaço mais voltado para o comércio, agora tem. Então, montaram os seus próprios ateliê, né? Para poder estar recebendo o pessoal. E a questão de site também, né? Houve bastante criação de sites também, né? Para poder estar trabalhando com as vendas online. Além de o artesão estar comercializando o seu produto, voltar a aparecer, né? A divulgar e tal. Tem a questão também do visitante, de ter um espaço de lazer, né? Como era antes, né? A Feira Livre reunia por mês, em média, 35 artesãos aqui na Praça Vidal Ramos, em frente à Igreja Matriz, no centro de Laguna. O evento se tornou uma das principais vitrines para os trabalhos artesanais da região. Além da exposição, os visitantes tinham a oportunidade de acompanhar apresentações culturais, que também eram feitas durante a feira. Na Feira Livre participam em torno de 35 a 40 artesãos, né? Sempre tem apresentações culturais, na parte da manhã e na parte da tarde. A gente também tem a parte da alimentação. E quanto aos visitantes, em média, assim, por domingo, de 200 a 300 visitantes, né? É bem relativo ao número, né? No dia 14 de fevereiro vai ter uma apresentação só. Aí, como vai funcionar as apresentações até não normalizar a situação? Um músico, né? Um acústico, alguma coisa assim, né? Sem dança, sem aquela parte de grupos maiores para se apresentar. A ideia é que no dia 14 de fevereiro a Feira Livre volte a funcionar, com algumas restrições em relação à pandemia. O número de artesãos na praça irá diminuir e todas as medidas de distanciamento social serão tomadas nesse período. A feira é para retornar no dia 14 de fevereiro, mas isso tudo vai depender da matriz de risco, né? Que a gente está acompanhando e pode ser que no dia 13 se torne gravíssimo e a gente não possa ter. Mas a princípio está liberado para o dia 14 de fevereiro. Vai ter disponibilizado álcool gel em todas as tendas, o afastamento, o número reduzido de artesãos. O artesão que chama idade de risco, né? Não vai poder participar da feira e o distanciamento entre as tendas também, né? E a gente também pede para o visitante, né? A gente sabe que é difícil manter o distanciamento, mas, se possível, né?